O senador Humberto Costa, que defendia a continuação da aliança PT-PSB no Recife, apareceu neste fim de semana ao lado de Marília Raiz, também do PT, candidata à Prefeitura do Recife. O detalhe é que os dois devem aparecer já nos próximos dias em outra agenda conjunta em sinal mais íntimo de uma aproximação. Humberto defendeu a entrega dos cargos do PT na gestão do prefeito-geral do Júlio. Disse que isso era o mais correto a fazer, já que o partido tem candidatura própria e não está apoiando o governo. Nos próximos dias, a nova agenda comum dos dois será a inauguração do comitê de Henrique Costa, filho do senador Humberto Costa. Henrique, que é candidato a vereador do Recife, já vem fazendo agenda casada com Marília Raiz desde o início da campanha eleitoral. Humberto, naturalmente, estará no comitê de Henrique e Marília também deverá comparecer, o que deve configurar o novo encontro. Humberto Costa havia avisado que, embora fosse contra uma candidatura própria do PT na capital, seguiria determinação da direção nacional e se engajaria no projeto majoritário de Marília Raiz, caso assim o partido decidisse. Eleições 2020, uma campanha vitoriosa começa com a melhor escolha, Gráfica Fonseca. Temos todo o material para sua campanha política. Com constantes investimentos em equipamentos de ponta para impressão offset e digital, a Gráfica Fonseca está apta a produzir, em tempo hábil, todo o material necessário para as eleições municipais. Garantimos na quantidade o melhor preço para o seu material de campanha. Produzimos todo o material que você precisa para ter sucesso em sua campanha. Garantimos na quantidade o melhor preço para o seu material de campanha. Entre em contato e faça seu orçamento. 3634 1126 WhatsApp 99689 0026 Instagram Gráfica Fonseca Surubim Gráfica Fonseca, Rua João Batista, em frente à Prefeitura de Surubim. Tecnologia e qualidade em seus impressos.